Qual foi o papel mais difícil que você já fez na sua vida? Que você acha que foi a coisa mais difícil que você fez? Ou o papel ou a cena mais difícil? Nossa, caramba! Boa pergunta! É tanta coisa! Eu sou bom de perguntas, eu fiquei estudando... Arrasou! É boa pergunta! Arrasou! Porque é puxar pela memória, né? Às vezes é difícil, tem que puxar pela memória. Que deu mais trabalho, que foi mais difícil. Ah, sim! Uma delas foi a cena em que, na novela Sonho Meu, já tem tanto tempo isso... Estava reprisando agora no vivo, né? Que a personagem reencontra a filha, a mãe reencontra a filha, né? Que era Carolina Pavanelli? Pavanelli. Bonitinha, linda. E era um reencontro, né? A mãe longe da filha, não sabia onde a filha estava. Aquilo é emoção pura. Já era mãe? Porque você se identificou com alguma coisa com a sua filha? Eu me identifiquei com a saudade que eu sentia de amigo, de família, solidão no Rio de Janeiro, né? Que eu passei muita solidão aqui. Então, ali já tinha uma moça, ainda que muito jovem, mas com uma carga de vida, né? Então, aí você joga para... Você usa a memória emotiva e vai. E a cena muito bem escrita pelo Lauro César Muniz, muito bem dirigida pelo Seu Buri. Um beijo no Seu Buri, maravilhoso. E a Carolzinha Pavanelli também, uma excelente atriz. Mas uma cena que eu me recordo agora, nesse momento, foi essa cena. E a Carolzinha Pavanelli também, um beijo no Seu Buri, maravilhoso.